ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Seis pessoas morrem em acidente de avião no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. O destino era o município de Novo Aripuanã. A queda da aeronave assusta moradores da área que temem novos acidentes. E no IML você vai ver o drama das famílias que aguardam a liberação dos corpos. Número preocupante, em média nove veículos são roubados por dia aqui na capital. E ainda as amazonenses que brilham no tatame podem representar o país nas Olimpíadas de Tóquio. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. Mais um acidente aéreo, desta vez aqui em Manaus. Um avião de pequeno porte caiu hoje depois de decolar do Aeroclube. Foi no bairro da União, zona centro-sul da capital. Seis pessoas morreram. Um dos passageiros ainda chegou a ser resgatado com vida, mas morreu no hospital. Depois da queda, a aeronave pegou fogo. Quando chegamos ao local, ainda tinham chamas e muita fumaça. Cinco passageiros morreram na hora, entre eles uma menina de seis anos. Seu G. Ilson mora perto do local do acidente. Ele tentou socorrer as vítimas. Eu vi o avião cair, uma coisa que eu não esperava hoje acontecer. E eu dei tudo de mim para essas pessoas e consegui salvar um. Eu fiquei triste que eu não consegui salvar a nenena, porque ela pediu socorro de mim, ele era muito fogo, eu estava despreparado, não estava preparado aquilo. Ela pediu socorro de ti, me ajuda, e eu não podia fazer nada. Um homem chegou a ser resgatado com vida pelos moradores. Conseguimos uma rede e trouxemos ele para fora, porque ficava mais fácil de um SAMU ou bombeiro levar ele. Ele teve queimaduras em 99% do corpo e morreu no hospital. É Jefferson Jansen, de 39 anos, paranaense, dono de uma madeireira em Novo Aripuanã. Henrique Neto, funcionário dele e paulista, também morreu no acidente. As outras vítimas são João Frederico, de 58 anos, era geólogo do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais do Estado. Ele iria dar uma palestra em Novo Aripuanã. A criança que morreu é a Annalice Lemos. Ela e o pai, Juan Lemos, tinham acabado de visitar a mãe em Manaus e voltavam a Novo Aripuanã para participar da formatura da menina na escola. João Jerônimo, o piloto, teria sido arremessado do avião com a queda. O piloto é o único que não se queimou, mas ele foi cuspido da aeronave. Ele ficou uns 10 metros de distância do ponto de impacto da aeronave aqui atrás da gente. Mas já estava em óbito também. A área onde o avião caiu fica bem atrás do Aeroclube de Manaus. A queda aconteceu 10 minutos depois da decolagem. O avião seguiria para Novo Aripuanã, município do interior do estado. O local da queda é muito próximo da pista e de casas e prédios, o que preocupa quem mora na região. Quando eu vejo o barulho de avião, eu mando minha filha sair de dentro de casa com meus dois netos. Porque, gente, livrando a vida da gente é quem importa. Moradores de prédios e condomínios da região fizeram várias fotos e vídeos minutos depois da queda. A fumaça atingiu uma altura que podia ser vista de longe. Mecânicos e técnicos do CENIPA, o Centro Nacional de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, vão analisar as peças e o motor do avião para tentar descobrir o que aconteceu. Vai ser enviado para lá o técnico. A gente ainda não tem nada, não tem informação nenhuma. Não sei se ele falhou, não sei. Primeiro, são todas as hipóteses que podem ser importantes para a nossa investigação. O resultado das investigações pode sair em até 45 dias. E depois da queda do avião, os moradores do bairro da União ficaram preocupados. O medo agora é que outros acidentes aconteçam na área. Dona Gracietti mora e trabalha bem perto do local do acidente. Ela ficou com medo de que o avião atingisse a casa dela. Ia dar de frente aqui em casa. Só que o piloto desviou para lá. Quando ele desviou, aí deu um barulho, fez um barulho. Esse barulho, aí o fogo já saiu na traseira dele, o fogo. Aí ele já foi caindo. Como o bairro fica perto do aeroclube, quem vive por aqui teme por outros acidentes. A gente está mesmo até por causa da proximidade, né? Isso dá um certo temor, assim, para nós, né? Os aviões passam muito perto da casa da gente, né, mana? E a escada acontecer mesmo isso. E graças a Deus que caiu aí para dentro da mata, né? Se ficar em cima das casas, né? Quando é um acidente maior, né? Segundo alguns moradores, o avião ia atingir um prédio quando desviou para a área de floresta. O avião caiu, o motor bem aqui, pô. Aí o piloto tirou para cá. Mas ele estava na direção do quê? Do prédio? O prédio, do prédio. Ele ia dar no prédio. É um fato triste e lamentável, porque nós moramos próximo ao aeroclube, né? E é até mesmo arriscado para nós moradores, entendeu? Entendeu que o avião passa raspando. Por causa do acidente, seis agentes do Manaus Trans precisaram interditar cerca de meia hora a rua Carvalho Cruz. Fizemos só uma interdição aqui, essa rua Carvalho Cruz, com a rua Tancredo Neves, para evitar o acesso, para poder facilitar o trabalho da polícia e dos bombeiros. A decolagem foi na Tio Táxi Aéreo, no aeroclube. Mas o representante da empresa responsável pela aeronave disse que o avião era particular e foi abastecido antes de decolar. Trata-se de uma aeronave particular que estava fazendo o voo do próprio proprietário, do qual eu estava indo para um destino novo ali para o Anã e sofreu um acidente, do qual eu não posso dar informações nenhuma, até que o Seripa, que é o órgão investigador, se posicione sobre as causas do acidente. Temos que aguardar um laudo que será emitido pelo Seripa dentro do prazo possível de trabalhos deles, entendeu? Paralelo a isso, houve uma morte, né? Então temos que aguardar esse laudo do Seripa para verificar se existe criminalmente alguma responsabilidade. O dono do avião era Daniel Dias Moreno. Ele tem uma empresa em Novo Aripuanã. A gente segue falando do acidente com o avião que matou seis pessoas no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. Vamos agora, ao vivo, ao IML, Instituto Médico Legal, na zona norte de Manaus, conversar com a Mariana Rocha. Como é que está a situação por aí nesse momento, Mariana? Olá, Marcela. Das seis vítimas da tragédia com a aeronave que partia de Manaus até o município de Novo Aripuanã, até este momento apenas dois corpos foram liberados. O do piloto João Jerônimo da Silva Neto, de 38 anos de idade, considerado um piloto experiente, tinha pelo menos 15 anos na aviação. Nós conversamos agora há pouco com alguns familiares dele, que acreditam, é claro, que não foi falha do comandante e aguardam as investigações que são feitas pelo CENIPA, o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O outro corpo já liberado foi o do geólogo Fred Cruz, que iria a Novo Aripuanã a trabalho e deixa dois filhos, um deles de apenas três anos de idade. A expectativa aqui no Instituto Médico Legal é de que nas próximas horas mais dois corpos sejam liberados. O do engenheiro Henrique Neto, que apesar de ser de Mato Grosso, a esposa já está em Manaus e agilizou a documentação, portanto deve ser liberado nas próximas horas. E também de Juan Lemos, que mora no município de Novo Aripuanã. Vão faltar apenas mais dois corpos. O do empresário Jefferson Jansen, que é de Curitiba, portanto a família se desloca nesse momento de Curitiba até a capital amazonense com a documentação para liberar o corpo. E ainda o da menina Ana Alice, de apenas seis anos de idade, que segundo funcionários do IML, ainda é o corpo mais irreconhecível, Marcela. Por conta da fragilidade de ser uma criança, como os outros corpos, o dela está bastante carbonizado e só deve ser liberado na madrugada. A gente acompanhou aqui o dia inteiro a comoção de amigos, de familiares, das vítimas dessa terrível tragédia. E é o que a gente mostra agora na reportagem. A única vítima do acidente que chegou a ser levada com vida ao hospital, Jefferson Jansen, veio a óbito horas depois da internação, no pronto-socorro, 28 de agosto. A assessoria do hospital, 28 de agosto, informou que Jefferson chegou aqui hoje pela manhã com 99% do corpo queimado. Logo, foi encaminhado à sala de reanimação e, em seguida, ao centro cirúrgico para fazer a limpeza cirúrgica das queimaduras. Infelizmente, ele não resistiu. A morte foi confirmada no início da tarde de hoje. No Instituto Médico Legal do Amazonas, comoção e desespero. Familiares reclamavam da demora para a liberação dos corpos, que por causa da carbonização, ficaram irreconhecíveis. A tia de Juan Lemos, uma das vítimas, disse que a espera se transformou em aflição. Nem do sofrimento dessa tragédia horrível, que a gente pensa que está longe da gente, mas não está. Está muito próximo, entendeu? Tem todo esse sofrimento dessa espera aqui. Infelizmente, a gente vai ter que aguardar. Esse sofrimento só está aumentando por causa disso. Primo de Juan disse que a vítima chegou a enviar uma mensagem a ele, avisando sobre a viagem. Ele mandou um WhatsApp às 6h37, pedindo que eu ligasse lá para a empresa, que faz a linha semanalmente, segundas, quartas e sextas, para ver se tinha vaga disponível. E eu, quando eu acordei por volta de 7h30, 7h40, com o WhatsApp dele, já tinha acontecido o ocorrido. O filho do geólogo João Frederico Cruz, conhecido como Fred Cruz, disse que o pai estava fazendo a viagem a convite do presidente de uma cooperativa de Novo Aripuanã. Há 10 anos, ele trabalhava na legalização de cooperativas de mineração no Amazonas. Hoje, provavelmente, ele lecionaria uma palestra lá em Novo Aripuanã, junto a um presidente de uma cooperativa, entendeu? E, possivelmente, retornaria hoje, para a cidade. Os corpos foram liberados aos poucos e devem ser velados ainda hoje à noite. Nós tivemos informações agora há pouco de que a mãe da menina, a Annalice, uma das vítimas da tragédia, está internada em um hospital aqui da capital e permanece sedada desde a manhã de hoje, o dia inteiro, por conta da notícia da morte da filha. Aqui no Instituto Médico Legal, os parentes das vítimas são atendidos por psicólogos e os velórios devem acontecer hoje e amanhã. O do piloto João Jerônimo da Silva Neto será na funerária São Francisco, no bairro Cachoeirinha. O do geólogo Fred Cruz será no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Pai e filha, Juan Lemos e Annalice terão os corpos levados a Novo Aripuanã. O empresário Jefferson Jansen irá para Curitiba e o corpo do engenheiro Henrique Neto será levado ao Mato Grosso. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, essa foi a Mariana Rocha ao vivo do IML na zona norte aqui de Manaus. Em instantes, em média, nove veículos são roubados ou furtados por dia aqui na capital. E ainda você vai conhecer as judocas amazonenses que podem representar o Brasil nas Olimpíadas de 2020. Os detalhes já, já.